Consultora Tabaporã. Pessoal, sinônimo de conforto, sofisticação, lançamento, por isso nós estamos aqui na feira. Conta pra gente, Cleide. Nossa, gente, é um projeto super inovador, sofisticado e fora com a rentabilidade perfeita. Não existe no mercado nesse momento. Venham, gente, pra Tabaporã, pra gente conversar e vocês vão ficar encantados. É isso, gente. Tudo que você e a sua família merecem é o quê? A construtora está evaporando.